Espectacular Basílica de Cotia, em 4K, com o Drone Altel Evonano Plus. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com. Em um passeio entre Embu das Artes e Cotia, encontrei essa maravilhosa Basílica. Como estava com o meu Drone Altel Evonano Plus, não poderia deixar de registrar e compartilhar com vocês. Próximo a Basílica, existe também um tempo budista. Pena que estava fechado, mas aproveitei para dar uma espiada com o Drone, o que será exibido daqui a pouco. E no final desse vídeo, incorporei também a filmagem interna da Basílica, a qual fiz com o meu celular. Vamos ver o que o computador tem a dizer sobre essa incrível Basílica e também sobre o tempo budista. A deslumbrante Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima, localizada entre Embu das Artes e Cotia, é um templo católico sob os cuidados da Sociedade Clerical de Vida Apostólica Virgo Fuscar Meli e dos Arautos do Evangelho. Sua arquitetura grandiosa encanta muitos católicos. Inaugurada em 2011, a Basílica foi elevada pela Santa Sé à dignidade de Basílica Menor no mesmo ano. Seu conjunto arquitetônico celebra o estilo gótico, proporcionando uma experiência única aos visitantes. A beleza da Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima é difícil de traduzir em palavras, mas suas cúpulas majestosas, vitrais e arcos detalhados são verdadeiras obras de arte. O Templo Budista Odsao Ling é um centro de budismo tibetano-vajayana localizado em Cotia, perto de São Paulo. Ele faz parte da Rede Internacional de Centros Chagdudgompa, fundada no Tibete no século XV. O templo oferece uma variedade de eventos e práticas, incluindo retiros, ensinamentos e cerimônias elaboradas do budismo vajrayana. Além disso, o templo é conhecido por sua arquitetura vibrante e colorida, inspirada nos templos tibetanos tradicionais. Se você estiver interessado em visitar ou participar de algum evento, o templo tem uma agenda de atividades que inclui práticas durante eclipses, retiros de prática de nondro, ensinamentos sobre os quatro dharmas de Gampopa, e sessões de perguntas e respostas com Lama Tsering. Para mais informações sobre visitação e eventos, você pode visitar o site oficial do Templo Odsao Ling. Os dados da Inteligência Artificial vieram domingo. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado do vídeo. Assista agora o vídeo da parte interna da Basílica. É, vamos fazer. Assista agora, vamos fazer. Assista agora. Amém.